Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal. Hoje um tema extremamente interessante, vamos falar sobre o limão. Como é que o limão pode nos ajudar na nossa digestão? Como é que ele faz para ajudar na nossa digestão? Pessoal, tem muitas pessoas que eu atendo no meu dia a dia, que eu tiro dúvidas aqui no YouTube, no Instagram, que falam para mim, muitas vezes no direct, que falam que é difícil, nem todo mundo tem hoje acesso a suplementos como, por exemplo, cloridrato e betaina, enzimas digestivas como bepsina, amilase, lipase e protease. Moram no interior do Brasil, fora do Brasil, às vezes não conseguem encontrar. Outras pessoas têm dificuldade de comprar, porque tudo isso é um gasto, queiro ou não, é um gasto, e isso pode atrapalhar nas finanças do dia a dia. E a gente pode usar o limão que está ao alcance de todos. Você pode plantar até um pé de limão num vaso, você pode comprar um pé de limão, deixar num vaso, ou se você tiver um pedaço de terra no seu quintal, plantar um pé de limão no seu quintal. No meu quintal da minha casa eu plantei, tenho dois pés de limão na minha casa, que eu aproveito, o que a natureza nos dá. Está ali, pega o fresquinho limão, você pode espremer o limão na sua comida, para ajudar você na sua digestão. Quanto isso custa para você? Nada. Zero. E isso vai te ajudar muito. Por quê? O limão puro tem um pH baixo, 2 a 2,5. Muito semelhante ao pH ideal que o nosso estômago necessita para iniciar uma boa digestão da proteína. Quantas pessoas que estão comendo, que estão se alimentando, e estão tendo dificuldade de diminuir esse pH, porque o seu estômago não produz ácido mais adequadamente. E quando não produz o ácido adequadamente, mesmo que a célula principal do seu estômago que produz o pepsinogênio, mesmo que ela produza o pepsinogênio, mesmo que ela se transforme, transforme o pepsinogênio em pepsina, a pepsina vai ter uma ação na proteína quando o pH estiver menor que 3. Ou seja, se você não faz uso de suplementos, como eu falei no início do vídeo, o limão vai te ajudar muito. Mas o limão puro. Por que eu falei para espremer em cima da comida? Porque se você beber ele em puro, poderia beber? Poderia beber ele puro, sim. Se acabar no meio da refeição, ou após a refeição, você tomar um choque de limão? Poderia? Poderia. Só que vai machucar toda a sua língua, porque é muito ácido. Vai tirar o esmalte do seu dente. Vai machucar o seu esôfago. No meio da comida, não, pessoal. Então, usem um limão. Pega um limão. Espreme o limão em cima do arroz. O feijão, do que você vai comer. Tempera a sua salada com limão. O vinário em maçã também pode ser temperado a salada. Ajuda também, que é ácido. E isso vai contribuir muito para que você consiga ativar o pepsinogênio em pepsina e abaixar o pH do seu estômago, garantindo a quebra do tecido conjuntivo das proteínas, tanto de origem animal como de origem vegetal, para que o seu pâncreas consiga terminar o trabalho da digestão de proteína que o estômago se iniciou. Caso isso não ocorra no estômago, o pâncreas não consegue quebrar essas fibras de tecido conjuntivo. Você vai ser prejudicado na sua digestão. Então o limão, sim, uma coisa da natureza, está aqui de presente para nós, que a gente pode ter no nosso quintal, pode fazer, sim, total diferença na nossa digestão. Qualquer pessoa pode usar, em qualquer idade, é da natureza, não tem efeito negativo nenhum. Pelo contrário, vai te ajudar muito, não só na parte digestiva, como nos efeitos mesmo de vitaminas e minerais que contêm o limão. A natureza está ali, no pé da sua casa, na janela da sua casa, vai lá, apanha, corta, espreme e come. Vai fazer total diferença na sua digestão. Pode acreditar nisso. Faça essa experiência e depois volte aqui me falar. Grande abraço para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.